Cara, eu acho que não dá nem você. É, vai Mimí, vai Mimí. Deixa. Rapaziadinha, o bagulho é o seguinte, ela tá passando mal e foi dormindo. Não foi entendendo mais nada. O que que tá acontecendo? Fala pra gente, quem tá acontecendo? Por que são falsas? Dá o papo, abre o jogo. Tão falando que alguém é quadro ali, que alguém é quadro. Cara, vou até quadro. Ah, a menina não vem, sabe que o mundo tá acabando já? É, porque é. Vai achar um metro pra mim ou não? A gente faz durante a semana, deixa eu te ligar. Rapaziada, você já não mais nada. Expliquem pra mim e pro Ruitinho que houve. Whatsapp, Pedrinho? Só que no Whatsapp, Pedrinho. Voto. Meu Brasil! O que que tá acontecendo? O caos foi plantado. O caos foi plantado. Até que no fundo. Amor. Mas não sei ali pôntico. Rapaziada... Fiquem daqui até a live. Pois. Que que foi? Gente, fala ai. Que que foi gente. Fala ai. Escreve E aí? Tão mandando só emojizinho Fala aí com a vida da live, gente Ela não mal pega, não tá falando Não pega, eu fechei de falar com ela Ih, eu fiquei quase uma hora com a vida daqueles que estavam se arrumando Tô bebendo, menina A Marcela quer me bebedar, Marcela A Marcela, eu vou que se beba Não falei isso, porque pra mim Você já sabe por quê É só mandando emoji aqui Não sei por que isso E quem tá mandando só emoji, Fabrinha? Eu fiz um monte de emoji Até a Marcela chegou aqui, ó Eu também quero saber fofoca Eu não sou fofogueira Solta um fofoca aí alguém pra ver se eles falam alguma coisa Conta fofoca, gente Quero saber A gente tá boiando Vocês que estão acompanhando tudo Vocês sabem da fofoca A gente não sabe Eu tô filmando, gente Eu tô filmando, gente Eu tô filmando, gente Eu tô filmando, ó Eu tô filmando Eu tô filmando Me resonate Tô Eita, Marcelo! Caraca! Caraca! Meu nome é Ney Cambusa, só vai dar esse site! Já foi! Quem viu? Não! Não, vou secar aqui, ó! A gente tava pra falar comigo! Não, eu ia secar café, mas você secou! A gente vai ficar muito cheio! Vamos fazer um conteúdozinho! Vamos fazer um conteúdozinho! Olha que ela está bebendo! Olha isso! O copo dela, cheio até a boca! Olha! Ai, tá todo na boca! Não, mas eu não! Eu não sabia! Como que eu não sabia o nome daquela cobra gigante que é amarela? Piton! 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 É um copo, é amarelo! Né? Que cheio! A próxima chata é uma emojis! Não tô querendo nada! Pô! Vocês podem comentar outra coisa? É a enxagem! Causa em uma intriga, pelo menos! Vamos fazer uma intriga aqui em chat! O que que foi? Vocês estão... O que foi? O que foi? O que foi? O que? O que foi? 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 É super! Não sei, eles estão mandando só o demônio Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Olha que engraçado Olha que engraçado Para o chat Para o chat Olha a cara Estou vendo Olha para a tia da live Até para quem é hora com essa cara Que cara Essa da linda Eita chat Eita chat Eita chat Por isso que ela não bebeu nada Eu também Eu também Eu também Chat É isso É muito histórico Para vocês Olha a mão da boca Você quer? Vou ler na favela Eita Não Por favor Por favor pare Eita 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Como ninguém te fazia, né? Como é que é isso, velho? Você só tá filmando? Qual que é o meu, hein, Lourão? Qual que é o meu, o quê? Esse aqui é o meu? Não, eu tenho que pegar ali, velho. Não, esse é o meu. Você pega o reserva? Você pega o reserva? Tá no... Você pega o reserva? Você pega o reserva? Você pega o reserva? Você pega o reserva? Mano, por que vai vir gente pra cá? Vai? Vai, ué. Ah, não. Ah, não. O viado tá dando a live do Hitler agora. O que aconteceu? Que os caras tão mandando cobras, cobras, cobras. O que aconteceu? Deu morrer. Não, deu não. Conta essa fofoca pra mim. Parece que fofoque é normal. Conta essa fofoca. Voltou a enxergar, doutor? Voltou? Já te conta pra mim, por favor. Eu não tô sabendo. É? Sua mãe conta pra mentira. O que que aconteceu? Tudo mudou. Quando ela apareceu... Olha só a música aí pra tua mulher aí, ó. Mas a paixão... Olha aí, a cara dele. Olha o sorrisinho dele, chat. Olha aí. Amor, tanto pra mim. Eu choro. Eu choro. O homem apaixonado vale nada. Ah, não. Mas esse cara traiu... Ele traiu a Bela. É, traiu. A Bela. O homem não vale nada. É. Eu não vou trair a Bela. Não fala nada. Qual, Maui? Se fizeram eu e você, que acabou os homens fez? Viado. Só eu que sou fiel, Viado. Sem brincadeira. Eu tô até com medo da rua. Ah, Jesus. Eu tô perseguindo a minha esquerda agora. Tá bem puxado e sabe da história toda. Mano... É foda, Viado, ser fiel e apaixonado. Os caras criticam, Viado. Você é minha cura. Jura. Jura. Tu nunca me abandonar. Me fazendo perder a boca. Jura aí. Bem acomodado. Tá bem acomodado? Deita mais, deita mais. Vamos deita ele aqui, Chate. Aqui, ó. Aí, Chate. Aí, Chate. Aí, Chate. Você vacilando com a minha mulher. Minha mulher. Acho que tu tá bem, meu irmão. É. Eu tô meio doce, igual. Eu tô meio doce. 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 Já era. Já era. E quem sabe um dia vai ser a... Canta com sua mulher, caralho. Eu não sei a letra. É tão corrido. Eu e ela. Só que calma, amor. Eu vou tomar um Gatorade, não sei você. Chate. Eu e a Chate. Eu e a Chate. Procura. Jura que tu não vai me abandonar. Aí, Chate. A Chate aí. Qual o Insta da Tia? Aí, Tia. Tá perguntando seu Insta. Tia da Live. Tia da Live. Segue lá, gente. Jura que tu não vai me abandonar. Aí, gente. Segue lá. Curtir as fotos da tia lá, ó. Tia da Live. Segue lá, gente. Tá tranquilo aí? A Live? De boa? Tá bom. Foi o GF, Chate. Vamos embora. Vamos deixar o amor dormir. Vamos apagar a luz. Vamos deixar ele aí feliz. Caralho. Vamos lá. 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 Olha só. Tá bom, cara. Olha isso. Não, ele não é assim. Sarinha, vai, manda aí. Vocês vão pra Floripa, velho? Eu, eu tô pra Floripa. Vamos lá, cara. Eu quero ir pro Sul, pô. Vamos pra lá. Cara, eu tenho a impressão que no Sul, lá em Floripa, tipo Balneário, é mó, mó vibes Cara, é muito gostoso, sério. É muito gostoso. É muito gostoso. Floripa é muito linda, velho. Sério. É, mano, é muita praia linda, é muita gente legal, é... E o pessoal lá, tipo, ninguém liga pra marca ou pra dinheiro. É todo mundo esperando de chinelo, de roupa de barra. É, fichate. Deu ruim. É muito... Que? Tô só. É muito gostoso ver lá, sério. Muito bom. Tanto que se você não tem nenhuma, tipo, marca de luxo lá, sabia? Caralho. O Magrão é de lá, sabia? Eu sou de Floripa. Cadê? Eu sou de São Paulo, né? Seu porterrâneo, ó. A gente se mora no mesmo bairro, sabia? Você já viu ela pular? Não. Pior que não. Então, eu não entro aí. Com folha. Você já viu o Magrão lá? Eu já estudei lá. É, eu estudei lá. Eu estudei na autonomia, a maior parte do tempo. Ah, meu Deus. Tu já viu o Magrão lá? Nunca viu um cara bonitão com o Narigão, assim, andando? Não. Tu gosta de homem Nariguno? Não. O que que significa isso? Eu sou engraçado. É? Hahaha. 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 Ai, como eu sou engraçado, cara. Tem mulher que gosta de homem com o Nariz Grande. Aham. Falei. Falei. Tem mulher que gosta de homem com o Nariz Grande. Fala isso. É toda mulher. Tem mulher que gosta de homem com o Nariz Grande? Mano, o chat fica me enchendo o saco, falando, nossa, lápis de nariz, não sei o que. Que eles estão tão ligados, gente. Pô. Viu o que que ela falou? Caralho. A Luciano Huck deve comer comida geral, provavelmente. Tipo assim. Caralho. Mulher gosta de Nariz Grande, é isso? Não, tá. Caralho. Não, não é só isso, né? Mas... O ponto é de ser engraçado. Engraçado é o ponto... Auge. O ápice. Rapaziada, o segredo com mulher é fazer ela rir até você esquecer, até fazer ela esquecer que tu é feio. Tá ligado? Ela... Tu conhece a mina, ela olha pra você assim, ó. Aí tu começa a contar piadinha, 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 do nada e ela já esquece que tu é feio, pô. Tá ligado? É verdade. Viu? Será que é verdade? É verdade mesmo. É verdade mesmo. Homem engraçado é... Meu Deus do céu, cara. Tudo é totalmente. Tudo. É muito louco que ela é. É muito louco. Também acho. Muito louco. Sarinha. Seu nome é Sarinha e você parece um pouquinho mais aquela Sarah Cameron. Do Arthur Banks. Por quê? Sua cara parece com a dela. Seu rosto. Sua face. Parece não? O cabelo parece, tá? Sabia que ali embaixo em Huntington Beach parece lá onde eles moram? Aham. Aham. Aquela Sarah que eu estou aqui no meu lado. Meu senhor moral. É, fica na Carolina do Norte, né? Ou Carolina do Sul. Aquele lugar existe. Não sei. Acho que é. Acho que é. Mas existe, né? Existe, pô. Mas eu não me acho conhecida com ela não. Mas eu acho ela, tipo, muito linda. Muito linda. Tipo assim, muito linda. Mas pra mim, cara, é uma mulher que eu acho, tipo assim, não sei se concorda. Mas é uma mulher que eu acho muito linda, Paulo Oliveira. Mas... Cara, conheço esse nome. É atriz, né? Não, ela é bizarra. É atriz, né? Calma. É a Globo. Eu não levo a cara só, mas eu conheço o nome. Mano, ela é bizarra. É assim, ela é bizarra. Quais anos você tem? Tô perguntando. Eu... Eu fiz 20 agora dia 1 de janeiro. Você nasceu dia 1 de janeiro? Calma aí, cara. Deixa eu fazer aqui o treze alimento. Aí você nasceu dia 1 de janeiro? Sim. Caralho, como é que é isso? É muito louco. Você lembra? Mas tipo assim... O pessoal que não lembra, né? O dia 1 de janeiro... Mas que horas? Tipo assim, tua mãe tava no... Tava no... Hospital. Ela tava no hospital meia-noite. Tomei remédio ali. Tomei remédio. Tô fazendo aqui aí. Tomei remédio. Ô, chat... Se você não ficaram direito, vai ficar difícil. Entendeu? Tomei remédio. Caralho. Tomei remédio. Ó, chat. Chate, isso é coisa da cabeça de você. O que? Isso é coisa da cabeça do chat. Vai ver o bike, vai ver. Bike? o chate tem que ficar direito senão vai ter que botar um mó demônio que falou que não falei que isso é coisa da cabeça do chate essas coisas aí que eles estão mandando tipo o que tá escrito ali cobre que eu tu não não caralho não pode tu não é é é o chate para parem com isso gente insuportável meu deus chate dá pra vocês pararem com isso tipo eu tô mal de boa aqui insuportável não tá falando de tu cara entendeu não aqui ó não é você não é você não é você não é você lerdinha eu vou voltar quem tá falando aqui você nasceu dia 1º de janeiro eu não sou muito futebol né mas sim qual fala não me decepciona eu sou fogueirense mentira tá falando sério bate aqui rapaziada aqui ó eles me conhecem rapaziada qual o time que eu tô que eu tô fala aí olha eu vou falar aqui ó não vou deixar eu mentir ó ó figueira tá vendo ó figueira figueirense aí cara coincidência também gosta mentira caralho muito top aí chegou o chique chique ali ó pega ele tem código figueirense rapaziada meu time também mentira vai lá vai lá vai lá mano rapaziada vou mostrar aqui o chat do carro do entregador chat na moral deixa eu ver se eu consigo mostrar lá olha lá o carro do cara não 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 é meu iota é uma série 7 caralho velho ei boss nice car olá mano rapaziada o cara que vem entregar o delivery aqui chique chique veio com uma bmw série 7 mano que isso lá no brasil mano é é rondinha bis é cgzinha porra caralho rapaziada viu mano você viu o carro do entregador mano o cara tava com uma bm série 7 entregando aí eu já vi também isso mano bmw cr7 fala rapaziadinha o pablin salvou vocês sem viva né se fosse você daqui pro conteúdo gente vou botar ali mano tá falando bem mamão foi de F já chate mamão tá dormindo mamão foi de F tá boa câmera mamão foi de F papala tá boa paru menina lá ok já bala lá já bala lá já bala já estão comendo docinho né já jogando né já que você é agro só quer saber de outras pessoas a gente já fazendo essas coisas o que é isso cara tava entrevistando ela ela é nova na casa cara eu tô falando de que não sei o que eu tava fazendo eu tô falando de outras pessoas aleatórias do barbê tá doido vai lá girei não eu já comei já comei já comei a suja posso girar pra você favor tá um dois três quatro cinco você vai pro azul você é pêssego ou que é barf pêssego ai que droga meu Deus meia suja tudo velho ai come esse aqui não eu já me fudei muito nesse feijãozinho não vou não tem que fazer aqui o jogo você vai participar do jogo tá bom o sorvetinho ou Japinha não queria vai Jap tu tá com a cara de brava vai vira aí ai que é isso aqui não obrigada eu vou participar do jogo vai é teu agora hein meu é sua vez vai ser caputino ou o que é liver e cebola é fígado fígado vai lá não fígado não dá uai você tem que ver caputino é é pablinho você vai vai pablinho vem pablinho vem 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 eu vou escolher júri fechado júri fechado júri fechado tem que tirar fechou e e se não vermelho vai ser bolo de aniversário ou é bolo de aniversário pra vocês ou roupa suja come é bom ou ruim é bom ou ruim eu não vocês estavam brigando aí comigo quem tava brigando quem tava brigando você aí chat são uma gente boa pra todo mundo não vai você vai brincar ou não não eu sou câncer não aguenta né não aguenta a bronca pô não aguenta a bronca não sustenta o B.O. não sustenta o B.O. dele ele faz o B.O. ele não sustenta o B.O. não sustenta o B.O. pô aí 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 o link ele olha DM no beat emplacando mais uma dois cliques no Tchon Tchon Vip dá de dano na presença a B.O. da cabelo a saída a B.O. da cabelo a B.O. da cabelo a B.O. da cabelo tá ali embaixo vai vir o moço do bar a tia da live a tia da live todo mundo só vai mas a gente vai de pêssego o que é barfa mesmo aí que que é sorvete dá um quindezinho não não tá doido quer me fuder eu juro que isso é um bom eu cheirei quer me fuder eu cheirei é pêssego não gosta de pêssego você não confia confia eu não gosto de pêssego pipoca ou ovo poder aí que se ovo poder eu me fudim uma vez rapaziada vou dormir tá ligado vou dormir amanhã tem mais pode ser tá foda aí vocês tá ligado vocês não vocês ficam aloprando aí depois ninguém vai querer vir pra cá tá ligado nego vai ficar vou chamar ele pra mim pra cá a pessoa não vai querer vir tá ligado não sei o que é opinião vocês mas tem que maneirar também porque a gente não sabe as coisas que acontecem pra gente ter opiniões tão formadas por exemplo isso daqui é o super-homem ou é um esqueleto ou é o super-homem não dá pra ter certeza tudo depende do ponto de vista um seis de cabeça pra baixo é um nove e um nove de cabeça pra baixo com seis se um fala que é nove e o outro fala que é seis os dois estão certos e os dois estão errados não dá pra termos opiniões tão tão fortes entendeu temos que sempre analisar não ir pela mente dos outros meia nove é sério rapaziada temos que sempre raciocínio lógico não tomar atitudes precipitadas não ouvir as pessoas cegamente de novo vamos de novo raciocínio lógico e pesquisa própria pra poder entender as coisas meia nove meia nove tá bom vou lá vocês pô entendeu vou lá então vocês tão foda oi fala oi sarinha oi vamos ver um filme oi sarinha oi 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 fiquei com Deus muito amor muita felicidade oi 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 eu e oi 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto